Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal Bom, vamos primeiro falar sobre a questão do cabeçalho e o faceamento da peça nesse primeiro vídeo Bom, esse processo é bem repetitivo, eu não estou utilizando nenhum ciclo de faceamento Existe código referente ao ciclo de faceamento, caso você tenha um desbaste mais pesado no faceamento Aqui no caso eu estou só aproximando a ferramenta aqui fora do diâmetro bruto da peça O diâmetro bruto dessa peça é 40 milímetros, ou seja, o diâmetro como a peça vem lá para fabricar E o diâmetro maior dela fabricado vai ser 39 Então minha única preocupação é alinhar a ferramenta no eixo na referência Z0 Que seria a referência da face da peça Não tocar no diâmetro bruto da peça e depois realizar o movimento de faceamento Realizar o faceamento dela No caso referente ao programa, estão aqui essas referências Aqui está o cabeçalho, o cabeçalho padrão do programa No caso aí, programação em milímetros, liberar deslocamento E cancelar a compensação de raio Está aqui G21, G99, G40 respectivamente Aqui, chamando a ferramenta 1 Aqui no caso a ferramenta 1, eu estou considerando ela para desbaste e faceamento E aqui eu vou posicionar na sequência a ferramenta Eu vou posicionar ela na posição X42, Z0 Ou seja, está no eixo Z referente à origem 0 Ou seja, ela vai ficar aqui nessa posição E o 42 vai ficar no diâmetro 42 ficando 2 milímetros afastados do diâmetro bruto da peça Já que ele vai vir com 40 milímetros Feito isso, eu estou trazendo aqui parâmetros referentes à rotação E aqui na sequência a velocidade de corte Então estão lá os parâmetros para essa característica E aqui vem o movimento para fazer o faceamento Estou indicando ele com G1 Nesse caso, indicando o movimento linear programado Aqui está a velocidade de avanço F.25, ou seja, esse ponto 25 representa 0,25 milímetros de avanço por giro da máquina E aqui eu estou indicando que a ferramenta vai até o ponto 0 Ela está indo até o centro Tem muita gente que quando vai fazer o faceamento Coloca ali passando um pouco do centro Para não ficar nenhum detrito ali na face da peça Nenhum pimp Então você poderia colocar aí X-1, X-2 Para garantir que não fique nada ali na face da peça E aqui, fazendo isso aqui Ele executa exatamente o movimento de faceamento E aqui ele afasta Então vamos fechar aqui essa linha Esse vídeo Nessa última linha aqui Ele afasta Na linha anterior, N60 Ele desloca até o centro E depois na linha N70 ele afasta Vê que aqui eu desloco para o G0 O movimento rápido E é importante evitar o máximo possível Deslocamento de G0 Tangenciando na peça E principalmente usinagem em G0 Você vai ter aí uma colisão Quebrar a ferramenta Arrancar a peça da placa Enfim Então Desalinhar a torre Então muito cuidado aí com o G0 Que no caso eu estou afastando a ferramenta Ela fez o primeiro corte lá no N60 E depois eu afastei ela Já deixei ela aqui No valor X40 Que é o diâmetro bruto da peça E deixei ela afastada no milímetro G96 aqui em cima Velocidade de corte constante Estou fazendo indicação de rotação Sentido de giro Opa, aqui ficou errado Aqui é para colocar o fluido de corte M8 Fluido de corte M8 E aqui a velocidade de corte É 150 ali abaixo Bom, então basicamente é isso Vamos dar um play Só para a gente observar Esse ciclo inicial Então cabeçalho A ferramenta 1 Ela já estava posicionada Nessa aqui de desbaste Aí ele está indo para a posição X42 Z0 Olha que ele parou aqui X42 Está aqui em cima X42 Z0 O deslocamento foi no G0 E aí no caso Ele vai com a velocidade alta Aí aqui Ele vai fazer a referência Para ligar a rotação da máquina Vai colocar ela para girar É fluido de corte Velocidade de corte Vê que ela caiu aqui 150 Velocidade de corte E aqui é o movimento Para fazer o faceamento Aqui ele já vai fazer o faceamento E o fluido de corte Está aqui ativado Fez o faceamento Afastou Para o X40 Z1 Não consegui dar pause a tempo Ele aqui já está deslocando Mas vê que ele está indo aqui Para o X40 E o Z está 1 positivo Que é exatamente esse daqui Beleza? Então no próximo vídeo A gente fala lá sobre o ciclo de desbaste